boa noite boa noite, tudo bem minha turma queria agradecer a todos, vi muitos de vocês lá no sétimo congresso mundial de bioética e direito animal meu muito obrigado para aqueles que estão participando, a gente está lá vai ter evento hoje ainda então quem acabar aqui, corre para lá as palestras estão sendo gravadas como essa aqui também deixa eu agradecer a todo mundo que vem participando das aulas que vem dialogando com a gente obrigado pelo carinho e hoje a gente vai ter mais um convidado que é o professor Rubens Vaz professor da Unijorge membro da comissão de meio ambiente da UAB Bahia, autor de várias obras na área jurídica professor de cursos intensivos também na área jurídica e vai debater com a gente a política nacional do meio ambiente o sistema nacional de meio ambiente então, uma boa noite a todos espero que a gente tenha mais uma grande aula que eu sei que vai ter e muito obrigado por começar mais uma atividade aqui na Universidade Federal da Bahia espero que vocês estejam assistindo as aulas viu? e fazendo as atividades porque no final o somatório disso vai ser a avaliação de vocês tá bom? muito obrigado deixa eu chamar logo o Rubens que está aqui agradecer ao Marcos Matos também por todo o apoio durante o semestre Rubens boa noite como é que você está? tudo bem? tudo ótimo deixa eu agradecer primeiro deixa eu agradecer sua participação deixa eu agradecer o carinho de estar aqui com a gente hoje já vim acompanhando o seu trabalho há algum tempo e essa turma Rubens bateu bateu o limite somos mais de 100 alunos nessa turma na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia todos não tem só aluno de Direito tem Biologia Geologia Química então o que você trouxe para a gente para discutir Política Nacional do Meio Ambiente hoje? na verdade hoje na verdade a gente vai trazer a questão do Sistema Nacional de Meio Ambiente tá? contar um pouquinho dessa história de como foi feita dos órgãos que que são inerentes à própria política né? trazer aqui algumas coisas que mudaram com esse novo com esse governo né? a gente não pode mais chamar de novo que é o governo que já temos aí há algum tempo não vou entrar no cunho político porque eu sei que o cunho político ele acaba gerando um acelêma e um debate um pouco maior e a gente tem um prazo curto né? pra gente trabalhar aqui a matéria e tratar da temática que me foi conferida mas assim procurar de alguma forma elucidar pra vocês de uma maneira simples clara e que eu consiga aqui objetivamente trazer esse conteúdo pra vocês e deixá-los na verdade aí amparados com esse conteúdo tá? tá bom pessoal Rubens dá aula em curso preparatório da OBI principalmente na área de direito ambiental não só em ambiental eu acho que a gente vai ter muita coisa legal pra ver Rubens eu já conversei contigo vou botar só o Marcos pra dar um boa noite a Marcos também aqui agradecer Marcos vai estar aqui gente anotando as perguntas que vocês estão fazendo aqui no chat mandem suas perguntas mandem seu questionamento dos textos também que vocês vêm lendo que a gente debate lá no final Marcos daqui a pouco a gente se vê um abraço daqui a pouco a gente retorna com Marcos e Rubens como a gente já tinha conversado aqui no backstage você tem aí pode olhar o relógio a gente você tem até 45 minutos se quiser usar pra expor seu tema e daqui a pouco quando você acabar a gente volta tirando dúvidas do texto e dos alunos aqui pelo chat desde já muito obrigado vou botar aqui sua apresentação aqui ao nosso lado de vez em quando vai aparecer algumas perguntas aqui boa noite o pessoal que está entrando fique à vontade se você quiser aumentar aí a sua apresentação pra ficar a tela inteira não se preocupe que eu estou aqui olhando você e vai dar tudo certo entendeu porque às vezes você não consegue ver a tela se ampliar ela toda mas não tem problema pode focar no PowerPoint que eu ajeito sua imagem aqui no YouTube tá bom pronto beleza deixa eu agradecer a presença e eu vou ficar aqui te assistindo tá bom desde já Sistema Nacional do Meio Ambiente volto já qualquer dúvida eu lhe interrompo eu volto pra tela daqui a pouco eu volto com certeza obrigado Tagore boa noite meus queridos que estão aqui com a gente nessa aula agradecer ao professor Tagore pessoa na qual agradeço também o Marcos que deu um auxílio muito grande na própria confecção dessa aula dessa apresentação pra hoje então agradeço aos dois agradeço àqueles que estão aqui presentes dizer a vocês contar um pouquinho rapidamente da minha trajetória somente pra que vocês tenham uma ideia e vocês mensurem o que vocês querem pra vida de vocês pós faculdade e pós a saída do próprio meio acadêmico pra vida profissional eu sou advogado há 13 anos como o professor Tagore informou eu sou membro da comissão de meio ambiente juntamente com ele sou professor de faculdade na graduação da Unijorge sou professor de três cursos pra Parapódio SEJAE CPI URIS Brasil Jurídico onde ministro as aulas de Direito Ambiental e hoje na verdade espero contribuir um pouquinho aqui na formação de vocês contribuir um pouquinho com os ensinamentos trazer um pouquinho da minha experiência como advogado como professor e tentar da melhor forma aqui dizer a vocês que nós temos aí uma matéria que na verdade hoje ela tem um leque de oportunidades onde ela tem uma amplitude absurda onde a gente vê hoje o meio ambiente como uma discussão diária no nosso cenário tá vou deixar também aqui registrado antes de mais nada né eu tenho uma página lá no meu Instagram onde eu faço postagens diárias do Direito Ambiental já convido-os a participar da minha página Rubens Vai Júnior no Instagram tá onde lá eu posto questões de OAB onde eu trago o debate de jurisprudências notícias sobre o Direito Ambiental dentre outras coisas tá além dos meus livros hoje atualmente eu tenho aqui 22 livros publicados onde a gente consegue uma participação bem bacana dentro do cenário discutindo o Direito Ambiental onde a gente discute o Direito Antônico onde a gente discute o Direito Animal onde a gente faz uma reflexão sobre propriamente o que é esse Direito eu estou aqui no meu escritório tá no meu ambiente no meu habitat onde eu gosto de estar eu estava falando quanto agora aqui no backstage que hoje eu tive a reunião tive audiência e agora a aula aqui com vocês e ainda não tenho previsão de saída aqui da do escritório então estou aqui no meu ambiente meu escritório é onde onde eu me sinto bem eu me sinto confortável e é onde eu exerço efetivamente a minha advocacia a minha lida diária por assim dizer mas sem mais delongas eu acho que vocês vieram muito mais para ouvir o que eu tenho para falar do que sobre minha vida de um modo geral mas assim dizer a vocês que o Sistema Nacional de Meio Ambiente ele veio encarpado aqui já começando propriamente o nosso o nosso nosso tema a nossa temática que a gente escolheu para hoje mas dizer a vocês que esse Sistema Nacional de Meio Ambiente esse SISNAMA que foi aqui imputado a responsabilidade de trazer para os doutores e para as doutoras aqui presentes e para aqueles que vão assistir a aula gravada futuramente dizer a vocês que na verdade esse sistema começou lá em 81 com a Política Nacional do Meio Ambiente com a Lei 6938 de 81 eu só preciso fazer aqui antes de começar efetivamente o Sistema Nacional eu preciso fazer um breve histórico somente para contextualizá-los e vocês entenderem o porquê dessa questão vocês devem ter visto já que no cenário do direito ambiental internacional lá em 72 em Estocolmo nós tivemos a primeira digamos assim a primeira grande reunião tratando sobre a questão ambiental e dentro dessa questão nós tivemos ali uma discussão sobre a inserção do meio ambiente nas constituições federais dentre outros assuntos erradicação de pobreza combate à desigualdade social dentre outras coisas mas o que que é importante da gente tirar desse substrato naquele momento ficou estabelecido que havia uma necessidade global de se ter na constituição federal o texto e a proteção ambiental entretanto no Brasil nós estávamos ali pautados no regime militar então ainda não tínhamos uma constituição democrática tínhamos uma constituição sobre o regime militar mas ainda não tínhamos uma constituição democrática e aí que vem o delay da própria legislação em relação à questão ambiental então ao invés de em 72 ter essa inserção desse texto constitucional o que foi que o legislador fez fez uma norma infraconstitucional que é a lei 6938 de 81 né antes mesmo de ter uma previsão constitucional porém com a aí já já dando um salto aqui pra constituição federal de 88 que completou inclusive né aniversário em três dias no dia 5 de outubro nós temos o que naquele momento houve um filtro de constitucionalidade e a lei 6938 foi inferida então o sistema nacional de meio ambiente ele inicia-se lá em 81 só que a questão é o seguinte minha galera o que acontece olha os eslogans que eram utilizados para o desenvolvimento porque naquele momento nesse contexto que eu estou aqui trazendo pra vocês existia uma preocupação muito mais com o desenvolvimento propriamente dito desenvolvimento econômico crescimento econômico e não uma preocupação com a questão ambiental ah Rubens mas isso ainda não mudou calma a gente chega lá e a gente discute isso mais à frente mas assim naquele momento a situação ainda era mais grave por quê? porque os eslogans que eram usados eram no sentido de somente ter o crescimento em plena revolução industrial você ter o pleno e o crescimento econômico daquelas pessoas então os eslogans eram maior poluição é a pobreza industrialização suja é melhor do que a pobreza limpa imagina eu acho que hoje a galera que utiliza as redes sociais Instagram Facebook o TikTok o Snapchat entre outros o Twitter se postar um negócio desse hoje aqui eu acho que é lixado eletronicamente e tem aí seguidores ou não seguidores ou será hostilizado efetivamente nas redes sociais esse principalmente é claro que hoje é superado e a gente tem aí uma necessidade de se ter um arcabouço de órgãos onde são pautados para a questão ambiental eu costumo dizer muito modéstia a parte que ao longo dos meus 13 anos de docência ao longo dos meus 13 anos de advocacia e 10 anos de docência eu posso dizer que eu escolhi uma matéria que hoje ela surfa na crista da onda por que eu digo isso porque nunca se falou tanto de meio ambiente nunca se discutiu tanto as questões ambientais seja na questão do direito animal seja na questão da queimada da Amazônia seja na questão do trânsito seja na questão da mudança climática seja nos mais diversos aspectos o direito ambiental ele se toca e eu costumo dizer as pessoas que têm um contato comigo em palestras nos alunos dentre outros que essa essa proximidade e essa necessidade ela é importantíssima por que? porque hoje a sociedade ela precisa ter hoje a sociedade na verdade ela goza de uma coisa que é essencial que é o que? a informação hoje estamos conectados estamos tendo aula hoje por meio de um sistema trônico imaginem vocês numa pandemia num momento em que estamos nos nossos isolamentos nos nossos distanciamentos nós hoje conseguimos ter uma aula nós conseguimos ter aqui uma discussão sobre as questões ambientais usando recurso tecnológico assim como a questão do próprio arcabouço de órgãos e instituições que hoje estão incumbidos em proteger esse meio ambiente é claro que vocês vão ver posicionamentos textos posicionando de uma forma textos posicionando de outra vocês vão ver dentro do cenário da doutrina gente que defende e prepondera mais para um lado gente que prepondera mais para o outro então vejam esse sistema na verdade ele é formado por órgãos e instituições quando a gente pensa em órgãos e instituições a gente hoje deve pensar em pessoas que são especializadas no direito ambiental não cabe mais o chamado cabide de emprego que antes ah não vamos para preencher ali a vaga ou então para ser o secretário vamos para preencher aquela lacuna ali vamos colocar fulano de tal porque tem a questão as questões políticas e as coligações partidárias hoje não hoje se precisa pensar no que em pessoas técnicas e a gente vê aí o nível das pessoas que estão à frente hoje do meio ambiente de um modo geral eu disse que não ia falar de política mas somente dando aqui alguns contornos a nível federal então esse arcabouço institucional de gestão ambiental no Brasil eles são importantes porque porque são essas pessoas são esses órgãos são essas instituições que irão determinar as políticas governamentais que irão trazer quais são as necessidades sociais daquela base territorial as necessidades políticas das bases territoriais das diversidades que nós temos dentro do território nacional pensem em vocês o seguinte nós temos o Brasil hoje que tem um arcabou uma extensão territorial absurda né a gente hoje dentro eu estou localizado em Salvador não sei se todos estão em Salvador mas a gente pensa o que que a gente rodando mil quilômetros ao norte ou a leste da Bahia você ainda continua na Bahia você já rodou mil quilômetros você tem locais que são extremos que você tem da capital até essa extremidade mil mil e trezentos quilômetros até você chegar nessa extremidade então veja a extensão territorial que nós temos aí muitas pessoas me perguntam mas Rubens na Europa as coisas funcionam nos Estados Unidos as coisas funcionam eu em janeiro eu tive a oportunidade de fazer uma palestra em Portugal numa cidade chamada Lamego que é o interior de Portugal sentido braga para quem está lá em Porto sentido braga e aí eu fiquei muito estarrecível com aquela situação porque porque é uma cidade de pouco mais de 12 mil habitantes então você consegue ter um meio ambiente estruturado você consegue ter normas ambientais estruturadas a questão é você estruturar isso dentro do Brasil onde você tem diversidades dos mais variados gêneros porque você tem o Amazonas que tem necessidades São Paulo que tem necessidades a Bahia que tem necessidades o extremo sul o sul do país o extremo sul que tem necessidades diversos daqueles que estão no centro-oeste do Brasil e a gente vê que precisamos ter uma sintonia dentro desses órgãos precisamos ter uma sistemática dentro desses órgãos para que a gente consiga efetivamente dar sequência a essas questões então o SISNAMA na verdade ele vem com essa obrigatoriedade e obrigação de trazer essas questões aí nos mais diversos níveis o primeiro o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é o CONAMA o CONAMA galera ele ele na verdade ele tem um aspecto de extrema importância coloquem um asterisco aí no CONAMA porque o CONAMA na verdade ele tem uma função de conselho ele tem uma função de órgão colegiado mas um órgão colegiado dotado de poderes normativos galera tem uma galera aqui que não é do direito então peraí deixa eu traduzir isso aqui a miúdos vamos lá ó é a galera que não é do direito precisa pensar o seguinte nós temos os três poderes executivo judiciário e legislativo quem produz norma é o legislativo até aí não tem dúvidas é senso comum mas o que acontece é o seguinte dentro da questão ambiental nós temos uma digamos assim uma questão específica uma característica específica que nos dá poderes para normatizar então o CONAMA ele tem essa função além da função consultiva dentre outros que a gente vai avançar aqui na frente certo além disso ainda tem uma função de instituir e de cadastrar esse de ter um cadastro a manutenção desse cadastro técnico federal ou seja aquelas pessoas que estão ligadas às questões ambientais precisam estar cadastradas nesse cadastro técnico que é gerido pelo CONAMA mas antes de falar e aprofundar o CONAMA eu preciso trazer na verdade o que diz o artigo 6 do além 6.938 de 81 tá eu preciso trazer na verdade o arcabouço seguindo uma lógica porque na verdade o CONAMA ele acaba tendo uma função de mais destaque da aula né então eu faço aqui um introit em relação a ele mas a gente precisa seguir uma lógica pra gente voltar aqui dentro dessa lógica e voltar daqui a pouco a falar do CONAMA certo vamos lá o que que acontece a lei 6.938 definiu e trouxe no seu arcabouço o chamado conselho de governo como a função de assessorar ao presidente da república porém minha galera o que acontece jamais houve qualquer convocação desse conselho de governo na prática quem é que vai fazer essa essa esse esse vai contemplar na verdade né e vai funcionar como assessoramento do presidente da república é o próprio CONAMA vejam que a gente começou falando do CONAMA eu saio pra falar de outro assunto mas acabo voltando do CONAMA então vejam o CONAMA ele tem essa função de assessorar o presidente da república nós já falamos uma função normativa uma função agora de assessorar o presidente da república porém tem uma galera aqui que vai fazer concurso público e aí eu não posso deixar de fazer essa observação pra depois não ser crucificado lá na frente o que acontece é o seguinte galera se vocês estiverem diante de uma questão de ABCD uma questão fechada objetiva e eles perguntaram quem tem a função de assessorar o presidente da república vocês precisam responder de acordo com a lei e a lei diz que é o conselho de governo entretanto se for uma questão aberta onde você terá que escrever de forma subjetiva você terá que justificar em dizer que existe uma previsão de que o conselho de governo a norma diz que é o conselho de governo mas que na prática quem acaba fazendo isso é o comando certo então pra evitar qualquer tipo de problema eu já contemplo aqui a galera que está estudando somente pra somente leia-se pra fazer a sua formação a galera que está estudando pra concurso e dentre outras coisas que a gente precisa trazer essa observação pra evitar qualquer tipo de embrólio além disso aí voltando pro Conama o Conama ele tem além daquela função normativa a função de assessorar ela também tem uma função construtiva vejam vejam vocês aquela galera que conhece ali pra do forte e conhece ali o projeto Tamar vai vislumbrar que aquele projeto Tamar ele é instituído por uma lei e aquela unidade ali ela chama unidade de conservação regido pela lei 9985 de 2000 ok Rubens mas e aí qual o caso ok pra instituir aquela unidade de conservação o Conama que tem uma função consultiva e deliberativa para direcionar essa unidade de conservação é claro que eu tô apontando aqui alguns elementos e algumas funções do Conama tá lembrem que esse Conama ele atende de forma colegiada ele atende os órgãos federais estaduais municipais setor empresarial e da sociedade civil eu explico todos eles vamos lá como eu disse a vocês nós temos uma base territorial absurda gigante então o que foi que o legislador quis contemplar digamos assim tentar contemplar todas essas áreas tá então você vai ter uma realidade federal você vai ter uma realidade estadual porque São Paulo tem uma realidade Salvador tem outra a realidade municipal porque você tem municípios que tem questões específicas dentre outros aí vocês poderiam perguntar mas Rubens vem cá e por que você tem empresarial também é importante estar no Conoma porque vejam ao contrário do que a gente aprende na aula de ciências lá quando a gente é guri quando a gente é pequeno que a prova de ciências coloca lá uma indústriazinha bota uma fumacinha e a fumacinha acabando com o meio ambiente não que esteja errado esse conceito mas assim nem sempre essa indústria ela vai ser prejudicial ao meio ambiente tá então o setor empresarial eu confesso a vocês que eu advogo vocês estão vendo aqui eu estou mais puxado para o azul para o cinza do que para o verde agora é mais verde eu sou mais cinza eu advogo na verdade para a galera que evolui mais então tem um que empresarial a mais mas é importante que você tenha porque no momento que você vai instituir regras que você vai instituir determinadas coisas você precisa que o que você tem empresarial diga qual é a sua realidade porque às vezes o setor público ele não enxerga a realidade da outra parte tá e a sociedade civil porque hoje a gente tem que participar nós temos o portal da transparência nós temos o princípio democrático do do instituído no no direito ambiental nós temos o princípio da informação nós temos hoje dentro desse próprio sistema o direito à informação que é um dos princípios da política nacional do meio ambiente então vejam precisa ter a participação popular as pessoas precisam participar antigamente você tinha uma distância muito grande entre o poder público e a comunidade hoje você tem até o whatsapp da própria comunidade da prefeitura você tem canal de denúncia você tem hoje um encurtamento disso e nada mais lógico do que o Conema tenha essa possibilidade tá além disso o que que eu preciso trazer pra vocês essa modificação aqui ela ela trouxe né na verdade que o Conema ele é composto por um plenário esse plenário a gente vai ver na próxima lâmina aqui que houve uma modificação tá mas ele hoje é composto da seguinte forma um plenário um comitê de integração de políticas ambientais câmaras técnicas técnicas desculpem que será instituída pra determinados ela vai ter uma portaria que vai dizer qual é a finalidade qual é o prazo de validade assim como os grupos de trabalho né e os grupos assessores ela tem início meio enfim então ela vai ser específica precisamos trabalhar a câmera técnica vai trabalhar sobre a barragem de Mariana então você tem uma câmera técnica que vai tratar desse assunto e de forma específica tá bom então nós temos essa questão e o decreto acabou saindo em 2009 mas ele é 2019 vamos lá o que 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 entro integra esse plenário porque que eu fiz questão de fazer essa mudança na verdade o decreto é de 2009 e o decreto 9806 que é de 2019 tá desculpa o decreto 9806 que trouxe as modificações ele é de 2019 o outro é de 2009 mesmo tá certinho é houve uma mudança substancial no plenário do Conama nós tínhamos anteriormente quase 100 representantes do Conama e hoje nós temos 23 conselheiros que são os responsáveis por esse Conama e tivemos mudanças que foram essenciais e substanciais por exemplo é isso aqui não mudou ministro do estado do meio ambiente ele que é o presidente no momento em que ele toma posse como ministro do meio ambiente automaticamente ele vira o presidente também do Conama secretário executivo do meio ambiente também não mudou presidente do Ibama também não mudou o que que mudou? a questão e a figura de alguns ministérios nesse Conama como por exemplo um representante da casa civil um representante da economia um representante da infraestrutura um representante da agricultura pecuária abastecimento um de minas e energia um desenvolvimento regional porque que eu fiz questão de trazer esse elenco aqui pra vocês pra vocês verem que houve uma mudança e uma preocupação muito mais de se se blindar institucionalmente por meio desse Conama tá? então houve essa necessidade de uma blindagem desses ministérios que são correlatos com a questão ambiental ou que tem digamos assim pontos que são convergentes com o direito ambiental para dentro desse Conama o que que eu chamo a atenção de vocês porque esse elenco aqui do artigo ele tem mais ainda mais alguns representantes mas pra aula não ficar aqui monótona eu procurei trazer aqui somente aquilo que era mais importante pra que vocês vislumbraçam trouxe aqui um representante de cada região geográfica do país indicado pelo governo estadual tá? então o governo estadual ele deverá trazer um representante pra você dizer ali quais são as realidades estaduais além de outras figuras que devem participar desse desse Conama além disso o que que precisamos pensar quais são as atribuições e quais são digamos assim as características elementares desse Conama eu também fiz uma seleção de algumas não vou enfrentar todas até porque vocês sabem aqui que a gente tem um tempo curto e a gente precisa cumprir aqui a pauta pra que a gente não tenha nenhum nenhum tipo de prejuízo tá? mas eu trouxe aqui como elemento o que? estabelecimento de normas e critérios no licenciamento de atividades ou potencialmente poluiduras e aí galera pensem o seguinte o texto constitucional o artigo 225 da Constituição Federal no seu parágrafo primeiro inciso 4 ele fala que aquelas atividades significativas de impacto ambiental ou atividade efetiva potencialmente poluidora ela dependerá do estudo de impacto ambiental então vejam o Conama precisa estar muito próximo tanto do IBAMA né pra estabelecimento dessas normas pra que eles se comuniquem de forma o que? o que? que gire que a engrenagem gire de uma forma melhor então vejam por muitas vezes se a gente estivesse aqui na aula de licenciamento ambiental eu iria falar ó da resolução Conama número 1 de 86 da 237 de 97 da 357 de 87 dentre outras dentre outras resolução número 9 número 10 por quê? porque é nelas que vão ter ali o beabá o passo a passo desse licenciamento ambiental tá? outra outra atribuição do Conama que é importante é o seguinte quando julgar necessário a realização de alternativas de estudos de alternativas daquela daquele licenciamento principalmente quando a gente fala de patrimônio nacional não esqueçam o artigo 225 parágrafo 4º ele foi taxativo em dizer o que é o patrimônio nacional nosso é floresta amazônica zona é zona econômica exclusiva é zona costeira desculpem Pantanal Matos e Serra do Mar então esses quatro elementos são patrimônios nacionais então existe a necessidade de se fazer estudos complementares a mando do Conama para que você consiga direcionar essa questão do patrimônio nacional outro ponto que é importante é a questão da perda de benefícios fiscais o próprio Conama poderá cortar esses benefícios fiscais por deliberação e por por a deliberação desses órgãos vejam que hoje nós temos um Conama que temos aí vários ministérios inclusive o da economia que cuida do nosso dinheiro mas atribuições do Conama deve ser estabelecido privativamente normas e padrões nacionais de controle e poluição de veículos automotores aeromaves embarcações ou seja é o Conama que vai dar essa questão dessa administrativa geral lembrem da pirâmide de Kelsen nós precisamos de uma norma geral para que você tenha aí um regramento específico no estado e municípios além disso já falei já no PSP já deu spoiler mas nunca demais ressaltar o sistema nacional de unidade de conservação SNUC além disso recomendação do órgão ambiental para elaboração de relatório da qualidade ambiental ok então essas são algumas das atribuições do Conama mas a que eu reputo ser mais importante de todas elas é justamente a questão da criação de resoluções recomendações e moções para o efetivo cumprimento da política nacional de um ambiente ok feitas essas observações do Conama vamos migrar para o órgão central que é o CISNAMA vou só dar uma olhada aqui no meu tempo que eu ainda tenho ali 10 minutinhos para Marcos não cortar minha minha aula aqui mais 10 minutinhos eu fecho aqui 5 minutinhos a gente fecha com chave de ouro o que acontece e aí eu já abro para as perguntas galera o órgão central é o Ministério do Meio Ambiente lembrem que o Ministério do Meio Ambiente também pode ser encontrado aí na doutrina como NMA e não é a luta viu minha galera não é a luta não é o Ministério do Meio Ambiente ok o artigo 10 do decreto 99274 ele trouxe algumas funções dentre elas digamos assim ele como órgão central ele precisa pensar o que prover serviços de apoio técnico e administrativo do problema planejar coordenar supervisionar trazer as diretrizes governamentais dentre outros o que que eu trago aqui de importância pra vocês vejam a questão do planejamento não esqueçam planejar a gente precisa planejar às vezes o nosso dia vejam se a gente não estivesse na pandemia e nossa aula estivesse sendo presencial eu teria que planejar a hora que eu iria sair do escritório pra chegar até o encontro de vocês vocês no momento em que saem de casa e que tem aula de manhã e de tarde vocês precisam planejar o dia de vocês ou precisa passar no trabalho dentre outras coisas então o planejamento é necessário o planejamento ele precisa ser diário precisa ser um planejamento de mês um planejamento de semana um planejamento de ano só que a questão é o seguinte a gente não pode ter planejamento de 4 em 4 anos somente porque é o período eleitoral a gente precisa ter planejamento para os presentes e futuras gerações já diz o CAPT do artigo 25 da Constituição Federal devemos ter um meio ambiente sadio e equilibrado para os presentes e futuras gerações ok? então fica aí a questão outro ponto que merece aqui a atenção nossa são os órgãos executores o IBAMA ele foi criado em 89 tá? que é uma autarquia federal ambas né? e o Instituto Chico Mendes Instituto Chico Mendes de Biodiversidade foi criado em 2007 o que eu preciso trazer para vocês ambas são autarquias federais tá? o IBAMA ele vai cuidar daquelas daquelas questões digamos assim de significativo impacto diretrizes governamentais digamos assim mais robustas enquanto que o ICNNBio ele vai ficar na verdade com o dia a dia o que é o dia a dia é cuidar do monumento é cuidar das questões de unidade de conservação pra quem foi no Rio recentemente já vai ver que houve uma mudança substancial no Rio de Janeiro onde você não consegue mais ter acesso ao Cristo Redentor via carro você precisa deixar seu carro num bolsão pra que você consiga ter um transfer pra levar até a parte de cima pra quê? pra evitar degradação pra evitar que a poluição chegue até lá em cima diminuir todo esse fluxo e organizar efetivamente as pessoas que estão lá à visita do Cristo então essa é a diferença se vocês vêm cá juntarem Rubens vem cá esse ICNNBio ele sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade sofreu já foi decidida e tá tudo certo a autarquia está aí em pleno funcionamento e tá tudo certinho ok? o que mais? os órgãos seccionais né? onde você tem aí a segura dos estados por exemplo aqui no estado da Bahia nós temos a figura do Inima mas temos aqui eu trago a título de exemplo pra vocês a questão do Acre o Acre na sua política no seu sistema no seu arcabouço ambiental ele acrescentou mais 148 artigos para o quê? para restringir ainda mais as questões ambientais lá então você tem um arcabouço do órgão estadual que cria mais digamos assim mais proteção ambiental onde fala de zoneamento ambiental de controle de poluição controle de água dentre outros assim como os órgãos locais aqui eu trouxe a secretaria municipal de meio ambiente de São Paulo mas aqui a nossa não é secretaria municipal de meio ambiente né? aqui é secretaria de cidades sustentáveis o nome ficou cidades sustentáveis que eu acho que é mais até pertinente mas ela vai cuidar da questão de controle judicialização mais próximo daquele município e daquela daquele impacto local né? que a gente tanto discute aí nas nossas aulas e nos nossos dizeres além disso é a atuação do próprio CISNAMA ele tem aí acesso a opinião pública hoje a gente precisa dessa opinião pública por meio de audiência pública por meio de intervenções legislativas como ação popular como provocações ao Ministério Público para estalação de ação civil pública dentre outros e pra gente finalizar cabe aos municípios na competência comum a estabelecimento desses padrões gerais aí voltados pra questão ambiental então minha galera era isso que eu queria dizer a vocês tá? deixo aí meus contatos meu e-mail meu Instagram pra quem quiser quem chegou tarde aí meu Instagram eu faço postagens diárias desse direito ambiental procuro estudar quem quiser escrever artigos em parceria comigo também hoje eu tenho 22 obras nas quais eu tenho a colaboração vou deixar aqui registrado a vocês pra quem gosta do direito ambiental essa coletânea tá? essa coletânea da revista dos tribunais coordenada pelo professor Edmil Aré e o professor Paulo Afonso Leme que é uma uma coleção onde você consegue ter aí os mais variados temas do direito ambiental ok? então inclusive tem um dos meus livros meu livro de direito ambiental ele está disponível gratuitamente lá no aí tem que olhar lá no meu Instagram passo a passo pra vocês baixarem se vocês te darem interesse ok? agradeço a vocês agradeço ao Marcos Altagore novamente e fico aqui à disposição para as perguntas e dentre outras coisas tá? eu vou interromper aqui somente o compartilhamento do material mas se vocês quiserem o material eu não tenho problema em compartilhar não eu passo pro Marcos e o Marcos aí vê uma forma de disponibilizar pra vocês ok? fico aqui à disposição das perguntas o senhor foi rápido hein professor? foi direto o senhor foi bem rápido na exposição e didático os slides ajudaram bastante pra que nós acompanhássemos sua exposição na verdade o que acontece eu fiquei preocupado com a questão do horário e então eu tive que fazer uma apresentação um pouco mais enxuta já que eu só tinha 30 40 minutos mas assim de uma forma com que eu conseguisse transmitir espero ter conseguido transmitir aí um pouquinho desse sistema nacional de meio ambiente pra vocês aí que estavam aí participando é sem dúvida professor nós temos algumas perguntas aqui já lançadas pelos alunos e os alunos podem ficar à vontade para registrar outras que porventura tenham e algumas eu já selecionei aqui quatro perguntas que são basicamente dois alunos do Eudes e do Agnaldo tem uma pergunta que é um pouco mais complexa digamos assim vou deixar para o final e nós temos três perguntas que são mais práticas em relação ao ao CISNAMA e ao CONAMA mais especificamente o Agnaldo pega o seguinte há representantes da sociedade civil que integram o CONAMA? sim existe sim essa essa sociedade civil ela 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 deve participar na verdade ela tem essa questão dessa representatividade e ela tem sim a sociedade civil hoje participa também do CONAMA é claro que é pelo próprio princípio democrático né onde você tem a participação popular em comitês em conselhos assim como a gente tem no municipal assim como a gente tem no estadual a gente também tem no CONAMA certo então por vezes é a depender do de onde da localidade aí você vai ser selecionado para você participar desse 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 conselho do CONAMA tá mas a participação sim o na na remotação anterior né em 2019 só cumprimentando o que o senhor falou a sociedade civil tinha 22 assentos né quando eram 96 conselheiros mas houve esse enxugamento e atualmente são quatro representantes da sociedade civil de modo que percentualmente também caiu de 20 acho que 22 para 15% algo em torno disso mas a sociedade civil continua tendo representantes houve uma redução geral tendo em vista a redução numérica de 96 para 23 mas percentual aí dependeu um pouco do setor né o governo foi o que mais ganhou evidentemente espaço no conselho mas a sociedade continua tendo representantes o ideal o ideal somente para que vocês tenham ideia o que Marcos está trazendo aqui de informação expressiva né a gente está saindo de 96 conselheiros para 23 e desses 23 você tem 4 que são representantes da sociedade civil o que é interessante na verdade Marcos por exemplo aqui em Salvador o Coman ele é paritário ou seja você tem 11 representantes de cada uma das categorias então ele 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 é mais participativo ele é mais igualitário ele é mais justo eu não gosto de usar muito a justiça porque essa ideia de justo e injusto é meio complicado mas enfim a ideia de justo aí nesse sentido tá mas a participação sim uma outra pergunta do Agnaldo a respeito aos órgãos executivos professor são basicamente o IBAMA e o ICMBio e ele tá perguntando o seguinte quem aplica multa IBAMA ou ICMBio aí na verdade depende da competência daquele órgão de licenciamento e fiscalização tá tá Agnaldo o que acontece é o seguinte hoje se você pensar por exemplo nas obras de significativo impacto por exemplo criação de um aeroporto de uma rodovia de uma ferrovia você vai pensar muito mais no IBAMA enquanto que questões voltadas mais pro dia a dia que o município e que o estado não contempla quem vai fazer isso vai ser o ICMBio mas pense o seguinte tanto um como o outro tem competência para a aplicação dessas multas eu gosto de lembrar muito Ruben deixa eu parabenizar pela apresentação eu tava aqui quietinho ele observando mas eu gosto de lembrar muito quanto a competência do IBAMA do ICMBio é lembrar que a competência do IBAMA é residual então o ICMBio quando for trabalhar no gerenciamento de reservas de unidade de conservação de âmbito federal o que não tiver em unidade de conservação de âmbito federal fica com o IBAMA então lembrar que o ICMBio ele tem uma competência mais delimitada mas o IBAMA ele vai pegar todos os outros casos que cai ali na lei complementar 140 de âmbito nacional que tem essa característica de não estar em unidade de conservação de âmbito federal eu acho que os órgãos executores como o Rubens colocou ali gente quem puder volta lá na apresentação dele olha cada um daqueles órgãos executores porque é muito importante isso cai muito isso é pra gente entender que é um sistema que a gente pensou lá em 81 pra ser um sistema nacional mas como não é centralizado é descentralizado a competência ambiental a gente pensa também um sistema estadual um sistema municipal pra fortalecer a proteção do meio ambiente o Rubens falou isso muito bem parabéns eu vou ficar aqui quieto viu vou deixar seu momento sua contribuição me fez lembrar na verdade porque na verdade o tempo é apertado então assim não dá pra gente exaurir o assunto todo mas assim a lei complementar 140 ela tem o artigo 7, 8 e 9 que ela vai definir digamos assim as competências então por exemplo se você tem aí uma licença ambiental onde você tem dois estados ou numa zona limita de outro país aí você vai ver o órgão o IBAMA atuando ao invés do ICMBio então você vai ter essa margem pra você isso aí na verdade somente complementando e finalizando a sua pergunta a gente teria que analisar o caso a caso isso que Rubens falou já responde até essa pergunta já que eu sei que o Marco já botou que é se os estados e os municípios podem legislar sobre o meio ambiente lembrar que eu tenho uma brincadeira em sala de aula Rubens que eu falo assim quem pode proteger o meio ambiente todo mundo então todo mundo pode não só ter competência administrativa competência de proteger o meio ambiente mas também de legislar então município estado e união também podem eu vou deixar eu vou deixar Marco já fazer essa pergunta eu quando entro é pra atrapalhar viu Rubens eu vou deixar eu vou deixar Marco Marco desculpe pode ficar à vontade diga aí eu vou desligar não não essa foi muito bom o senhor ter colocado essa pergunta porque justamente no primeiro exercício no primeiro não perdão no segundo exercício eu coloquei essa pergunta sobre competência para os alunos e aí a formulação da pergunta ficou um tanto quanto inadequada e eu acabei cancelando essa pergunta mas sobre isso a contribuição do senhor é fundamental tendo em vista que a gente não pode falar exatamente em uma competência concorrente de todos esses entes a competência concorrente ela é da União dos Estados do Distrito Federal mas na prática ou seja juridicamente a gente não diz que é uma competência concorrente para legislar mas na prática o município vai ingressar como ente legislador tendo em vista que aqueles requisitos de interesse local e de legislar também sobre a sua área de atuação é muito presente no meio ambiente nas questões ambientais então embora a gente não possa falar de competência concorrente de todos esses entes no sentido mesmo de concorrente já que concorrente é apenas União Distrito Federal ao Estado mas todos esses entes federados tem competência em seu âmbito em seu respectivo âmbito de atuar legislando eu só iria acrescentar antes de você finalizar um adendozinho rápido somente no seguinte sentido quando a gente fala em competência para legislar o que a gente precisa pensar pirâmide de Kelsen você vai ter uma norma geral você vai partir de um pressuposto geral para normas específicas que Marcos falou via de regra a gente vai ter um impacto local que vai cuidar das questões locais que são mais próximas tá então o que acontece você vai ter uma norma geral lá em cima federal e você vai ter normas estaduais e municipais que vão vir a dar essa complementação dessa questão ok mas era essa questão aí que eu queria somente pontuar nós temos outras duas perguntas professor que são muito próximas do Eudes e do Maurício Gomes o Eudes pergunta o seguinte há uma ideologia política e econômica e hegemônica digamos que tem influenciado negativamente a guarda do meio ambiente de modo a violar direitos e deveres e ele pergunta como fica essa questão mesmo da efetividade da eficácia social das normas se muita coisa que está positivado não tem sido obedecido e na mesma seara na mesma linha na mesma perspectiva o Maurício Gomes diz o seguinte há um déficit na execução das leis ambientais se sim como podemos mudar esse panorama volte para para outra pergunta que eu vou começar por ela porque a segunda é mais tranquila somente por eu disse eu disse Maurício e demais colegas aqui da turma o que acontece é o seguinte quando a gente pensa na questão das normas ambientais a gente tem que pensar na questão da eficácia dessa norma e essa briga de eficácia de norma Ingo Salat inclusive tem um livro belíssimo falando sobre essa questão ambiental e os feitos fundamentais junto com o Thiago e aí a gente precisa começar a pensar o problema é a norma ou o problema é a falta de estrutura do município do estado da federação para fiscalizar essas questões ambientais porque muito particulares como eu disse a vocês eu sou advogado mais do cinza agora é mais do verde eu sou mais do cinza mas eu cuido digamos assim de uma linha mais do empresário onde a gente precisa analisar efetivamente essas normas quando a gente analisa essas normas as normas elas tem eficácia elas tem na verdade assim elas tem eficácia não elas tem conteúdo elas são bem elaboradas o problema é eficácia o problema é que você precisa de uma polícia ambiental ao invés de você ter um patrulhamento de polícia ambiental para cuidar de salvador toda você precisa de 20 você precisa de 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 mais técnicos no ibama para que você consiga atingir isso você precisa de mais técnicos nos órgãos ambientais melhores qualificados então na verdade o que acontece é claro que pelo amor de Deus existem normas que precisam já de uma atualização mas lembrem de um detalhe vedação do princípio do retrocesso ecológico esse princípio ele diz que condições mínimas já estabelecidas não poderão retroagir o efeito catraca não sei se vocês já tiveram a aula de princípios mas somente aqui metendo o meu BD em outro ponto do curso aqui de vocês mas há de se fazer uma reflexão sobre a questão da eficácia das normas ok ok professor acho que com essa sua colocação isso também segunda pergunta como o senhor disse é um pouco mais tranquila digamos assim se há um déficit na execução dessas normas ambientais aí a segunda pergunta não sei se o senhor quer fazer algum tipo de ensaio né tem como nós mudarmos um pouco esse panorama se pudermos mudar por quais vias que nós poderíamos andar Maurício eu acho que assim eu acho que a iniciativa popular é importante é ações populares precisam ser movimentadas é pessoas pensando né é escrevendo é criticando né porque o escrever entendam eu posso pensar de uma forma o professor Tagore de outra forma o Marcos de outra forma agora dentro de uma lógica jurídica se todos estiverem dentro da sua lógica jurídica ok o que a gente não pode é querer inventar pólvora né e muita gente hoje pra vender livro quer inventar pólvora então assim o que que eu vejo a gente precisa de uma doutrina mais qualificada a gente precisa escrever a gente precisa colocar a cara pra bater eu sou membro da UBA eu acabei não falando mas sou membro da UBA e da ABDEM são duas associações a nível nacional que cuida das questões ambientais né uma voltada pra advocacia ambiental propriamente que é a UBA e a outra ABDEM que é de energia e meio ambiente então assim através dessas associações com muitas outras a gente consegue chegar no poder público a gente consegue discutir com o poder público por exemplo a lei de licenciamento ambiental que nós a título de comissão agora e deve lembrar nós temos um núcleo que eu faço que eu sou inclusive o responsável por ele para tratar da questão da mudança da lei de licenciamento ambiental então há como mudar esse panorama Maurício sim criticando jogando trazendo aí as questões nas redes sociais e não compartilhando o que o que o o sensacionalismo do momento ele traz então a gente precisa começar a fazer uma análise crítica da nossa sociedade a gente precisa fazer uma análise crítica de um modo geral do contexto que eu acho que a gente pode mudar esse panorama assim tá bom é minha singela opinião professor eu acredito que todas as perguntas que foram lançadas já foram respondidas deixa me só verificar aqui o eles tinham pedido também para o senhor apresentar a coletânea que o senhor mostrou rapidamente no finalzinho do seu vídeo da sua exposição melhor dizendo pois bem é é uma coletânea é um livro coletânea ou é uma coletânea de vários livros professor são vários tombos desculpa tava no mude são cinco seis volumes onde é classificado por temas Marcos fique fique à vontade é para pontuar não só isso e eu acho que a gente podia pontuar também Rubens e Marcos é alguma questão do texto que é que vocês acham Rubens tem uma questão tem uma questão que a gente vê lá no Sistema Nacional de Meio Ambiente que é depois depois que se criou a ideia do Ministério do Meio Ambiente aquele órgão central e aquele órgão o órgão central ele ficou centralizado na figura de quem do ministro do ministro do ministro do meio ambiente do secretário do meio ambiente como é que ficou na figura do ministro do meio ambiente onde na verdade agora a sua pergunta ela é interessante porque ao meu ver se deu poderes demais ao ministro do meio ambiente quando ele é presidente também do CONAMA e aí com esse acúmulo de função ele tem a função executiva e a função normativa em um único cargo então numa única digamos assim numa única canetada ele pode fazer uma mudança como vem fazendo o Ricardo Salles ele diz que agora é hora de passar a boiada que a gente viu aí inclusive algumas questões e algumas entidades falando sobre o pronunciamento dele mas existe essa tenaridade ao meu ver nessa mesma linha do que o professor tratou eu tenho uma pergunta na verdade mais uma pergunta em termos de opinião mesmo eu acho no que diz respeito a essa efetivação ou melhor não a essa efetivação mas a sistematização das normas né porque a gente tem uma discussão mais recente com relação a essa construção do CONAMA com relação a própria composição do CONAMA mais recentemente as duas resoluções que foram removidas etc etc então nós temos aqui um problema que é o fato de muito do SISNAMA ser regulado por meio de leis infraconstitucionais então por exemplo a lei o senhor começou falando dela de 81 estabeleceu o CONAMA e as bases do sistema mas no momento que a gente deixa para a presidência da república por exemplo escolher como quiser a composição do conselho quantos membros haverá quem poderá acertar etc e tal a gente torna isso um pouco precário né porque muda o governo muda o entendimento eu posso aumentar posso reduzir etc e tal eu li inclusive uma crítica dizendo o seguinte olha reduzir o CONAMA não é uma ideia ruim porque não tem seis pessoas dentro do conselho talvez seja muita gente né mas remover a representatividade de certos de certos setores enfim reformular de uma maneira inocanetada sem discussão com a sociedade etc e tal isso torna as decisões temerárias e pouco democráticas também porque a partir do momento que simplesmente alguém pode olha vou publicar um novo decreto reformulando muitos aspectos do SISNAMA ou vou simplesmente remover normas que estão aí há décadas sem uma discussão para a sociedade um dia para a noite vou fazer uma reunião extraordinária e removo aqui essas duas legislações que são quase leis né que tinham conteúdo de quase lei então esse aspecto extremamente infraconstitucional do SISNAMA é algo que a dinâmica do sistema exige ou é algo que termina por fragilizar o próprio sistema como é que o senhor pensa essa questão na verdade tudo é uma questão de quem vai estar frente desse digamos assim dessa questão né Marcos quando a gente pensa na questão da própria realização das normas da revogação das normas eu vi muita coisa escrita de um lado de outro né no mercado aí das opiniões gente definindo gente contra mas o que o que é importante da gente pensar será que temos um processo legislativo tão demorado que a gente não consegue dar uma eficácia uma rapidez uma resposta rápida nesse sentido será que é só o meio ambiente que tem essa prerrogativa de ter resoluções a título de status como norma federal então são reflexões que a gente precisa começar a repensar né será que o idoso também não teria não deveria ter essa prerrogativa será que a criança a mulher que são violentadas aí e a gente vê o noticiário a quantidade de mulheres que foram violentadas ao longo desse dessa pandemia né então são reflexões que a gente precisa efetivamente pensar agora se você me pergunta se você for me colocar contra a parede efetivamente né Marcos Rubens o que é que você acha eu acho que está se dando um cheque em branco para aquelas pessoas que estão ali né e precisa ser pensado quem vamos colocar lá e o e o critério deveria ser técnico e não por indicação porque no momento em que você tem pessoas técnicas você tem um melhor uma melhor sistemática da coisa do que pessoas que são políticas que estão mais preocupadas com 4 e 4 anos como eu disse mais cedo né do que efetivamente com a questão do propriamente dita da da própria proteção ambiental ok agradeço mais uma vez professor Tagore Marcos pelo apoio suporte aí me coloca à disposição tá se vocês quiserem entrar em contato deixa eu agradecer Rubens deixa eu agradecer a você pelo seu pela aula pela discussão falei pra você que a gente está finalizando a palestra do professor David Favre mas desde já muito obrigado viu por todo o apoio e dedicação obrigado Tagore eu vou deixar vou disponibilizar o material aí pro Marcos e o Marcos passar pra vocês se vocês tiverem mais alguma dúvida eu fico à discussão professor antes de a gente encerrar completamente foi registrado uma dúvida aqui do Eudes o Eudes hoje está bastante participativo até agradeço a participação desses alunos que estão aqui mais ativos e ele faz um questionamento em termos de sistematização ele diz o seguinte seria importante um único código ambiental ou direito ambiental se dará de forma sempre de forma esparsa quer dizer será que uma codificação auxiliaria nessa efetivação ou sistematização ou não enfim o que é que o senhor pensa sobre essa necessidade ou não de uma codificação na verdade é o seguinte muita gente fala de se unificar e se ter um código ambiental brasileiro digamos assim mas aí você enfrentaria algumas questões por exemplo como eu estava dizendo na minha exposição a gente tem uma base territorial muito grande né e muito diversa então a gente teria que tentar contemplar todas essas bases para que a gente conseguisse ter esse código unificado mas é uma pergunta muito pertinente e uma reflexão muito pertinente que a gente deve fazer não só para hoje mas para futuras gerações né para o futuro nosso é só complementando a sua a sua colocação professor oi professor não fique à vontade só porque os alunos estão me cobrando aqui a questão do horário do horário agora nós estamos concluindo creio a última colocação minha com relação a isso diz respeito ao fato de que a lei é sempre uma solução imaginada né e o direito o meio ambiente é muito dinâmico então sempre surgirá uma série de problemas que a gente não imaginou então quando o código florestal foi feito por exemplo as restringas não foram protegidas né estão protegidas pelas resoluções que foram recentemente errogadas então nem tudo tem como o legislador pensar mesmo nessas legislações infraconstitucionárias que nós fazemos sempre haverá espaço para a legislação espaça mesmo que a gente codifique a gente nunca vai fazer uma codificação que seja perfeita e que seja plena em todos os todos os sentidos né concluo as minhas colocações agradeço professor Rubens pela participação do dia de hoje mais uma vez aos nossos alunos que estiveram até aqui hoje nós conseguimos cumprir com mais exatidão o nosso nosso horário tá bem muito obrigado professor Rubens obrigado Marcos boa noite fico à disposição aí de quem tiver qualquer dúvida qualquer participação aí fico à disposição de vocês tá bom inclusive vou só fazer aqui um somente um parênteses aqui rapidamente agora a gente tem feito um grupo de pesquisa para quem para quem tem interesse aí de escrever tá então quem tiver interesse entra em contato comigo Instagram ou o e-mail quiser quiser efetivamente escrever publicar textos em revistas voltados para a questão ambiental eu ficaria à disposição tá bom boa noite então boa noite professor Tagore bom final de evento do senhor o o l o o o o